Tem também, você pode ir na cozinha pegar um copo d'água pra você tomar e ajudar a você me engolir, porque vai ter que me engolir. Você e quem mais, como o Juninho, acha que eu sou exagerada? Mas é. O problema é seu, ó. Pra você. Onde o seu direito a cabo mesmo, né? Você é uma planta e ninguém quer te pegar. Onde o seu direito a cabo mesmo, né? Fernanda, aqui. Juninho, aguarde, por favor. E Bia, mantenha a conversa com a Fernanda. Desculpa, Tadeu. E conclua, por favor, por que você acha que a Fernanda joga sujo? Por isso, porque ela não sabe apontar. Ela e umas pessoas na casa não sabem apontar, Tadeu. Defeitos assim. Olha, o seu jogo, isso e isso. Vem no corpo, vem na alegria, vem no jeito da pessoa. São assuntos de bestagem que não tem nada a ver com nada. Se quer me acusar de alguma coisa, quer falar, fia, vai numa coisa assim de jogo que tem embasamento. Não é porque como ela dança, que o cantor, que ela invadiu o espaço do cantor. Eu sou alegre. Não é sobre saber cantar uma música ou não saber. Pode ser o corte isso que for. Eu vou respeitar, eu vou me alegrar, eu vou pular junto e acabou. Então é isso, é o meu jeito. Essa coisa tem dentro de mim, ninguém vai parar. Só Deus me para. Fernanda. Tá, vamos lá, vamos por partes. Pra começar, você foi uma escolha minha não querer ter nenhuma troca com você também. Assim, eu botaria até um desprezo pra você, porque eu realmente não me interesso em nada em você. A sua alegria... Eu tô falando, bonitinha. Fala, fia, vai. A sua alegria também não me incomoda, sabe por quê? Não. Porque eu prefiro não olhar pra você, eu prefiro não falar com você. É uma escolha minha, eu reservo o direito de não querer ver você, não falar com você, não trocar nada com você. No começo, quando eu falei, você acabou de falar essa questão do começo, de que há, você falou que precisa de atenção. Atenção não era de foco, de atenção. Não, eu falei, todo mundo merece a atenção, de realmente atenção num carinho. ela precisava ter uma atenção de carinho de poder falar. Esse foi o caso que eu quis falar. Se você entendeu errado, é uma questão de interpretação. Eu fui realmente muito verdadeira com você naquele momento. Porque você também merece atenção. De, poxa, por favor, bom ouvir o que ela tem pra falar. Agora, com relação à sua alegria, ao seu jeito, é você. Isso não me incomoda real, porque eu acho ótimo. Eu só acho que às vezes você é invasiva em alguns momentos. Mas aí também vai da minha opinião. Sabe o que eu faço com isso? Eu me afasto. Eu sempre me afasto de você. Tem um filme chamado 127 Horas, que o cara agarra a mão na pedra. Se eu tivesse a mão agarrada com você, não ia ser 127 Horas. Eu ia arrementar a minha mão em cinco segundos, porque eu não quero ficar perto de você. Mas assim, o seu jeito realmente não me incomoda. Eu queria muito que você fizesse seus negócios, que você brilhasse. Eu só acho isso chata. Então assim, eu queria ter mais coisa pra falar com você, mas eu não tenho, porque eu prefiro não ficar perto. Então assim, o meu objetivo nesse jogo é muito forte e verdadeiro. É sobre os meus filhos, é sobre a minha vida e é sobre a minha necessidade de conseguir dar um futuro pra eles. E isso é muito mais forte que a sua alegria, que o seu sonho, que o seu VT, que qualquer coisa que você faça, qualquer coisa em você é nada perto do meu objetivo e vice-versa. Então assim, eu me agarro é nisso. Eu me agarro no meu objetivo e você chega a ser invisível perto dele. Meus filhos valem muito mais do que o seu brilho, que a sua alegria. Continue sendo alegre, porque eu vim aqui pra lutar por eles. Eu não me preocupo com você nem com ninguém aqui. Eu me preocupo em ganhar prova. E foi assim que eu cheguei com esse colar. E você pode ganhar na próxima vez. Só que você precisa começar a ganhar pra me incomodar. Enquanto você não ganha nada, você continua sendo nada. Só isso. O meu objetivo maior... Eu não tenho réplica. Posso responder? Você volta... Tem que voltar pro seu lugar agora. Não temos réplica.